Dois rapazes de 19 e 25 anos, eles foram presos pelos crimes de desobediência e direção perigosa de veículo na cidade de Angelândia. Durante uma ação policial, os militares tentaram abordar a dupla que estava em uma moto, mas os rapazes não acataram a ordem de parada e tentaram fugir dos policiais, colocando em risco a vida de outras pessoas. A tal da direção perigosa, né? Após a tentativa de fuga, os militares então conseguiram apreender a dupla que foi conduzida a delegacia de polícia civil e a moto utilizada também é apreendida. É, deve ser adolescentes, né? Porque a gente fala de apreensão, né? Não é não? São adultos? Ah é, eu falei 19 e 25 anos. Então eles foram apreendidos? Não. Eles foram presos. A moto tá sem placa? Parece zerada, né? É pelo retrovisor, que é o retrovisor original, parece que o camarada acabou de comprar a moto. Olha o pneu, tudo zerado. É, também pode ter tirado a placa. Ninguém tira a placa de moto pra fazer essas besteiras não, né? É, moto zerada, hein rapaz? Ganhou a moto zerada ou comprou e foi comemorado desse jeito? Nossa, misericórdia. Não aguento não. Tchau.